Oh Lady Diana, ontem à noite eu estava a sonhar Que eu era o príncipe Charles e com você eu ia me casar, olha lá! Oh Lady Diana, ontem à noite eu estava a sonhar Que eu era o príncipe Charles e com você eu ia me casar Tu não és rei, nem tens iate pra passear com oceano Uma voz assim me falou, tá brincando, tá brincando Oh Lady Diana, ontem à noite eu estava a sonhar Que eu era o príncipe Charles e com você eu ia me casar, olha lá! Oh Lady Diana, ontem à noite eu estava a sonhar Que eu era o príncipe Charles e com você eu ia me casar, olha lá! Tás brincando, tás brincando Oh Lady Diana, ontem à noite eu estava a sonhar Que eu era o príncipe Charles e com você eu ia me casar, olha lá! Oh Lady Diana, ontem à noite eu estava a sonhar Que eu era o príncipe Charles e com você eu ia me casar Tu não és gay, nem tens iate pra passear no oceano Uma voz assim me falou, tá brincando, tá brincando Que eu era o príncipe Charles e com você eu ia me casar, olha lá! Legenda por Sônia Ruberti